Bora meu parceiro, DJ Gabriel Alves, o rei do piseiro Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe não perdeu, ele falou como ele é É só botada com raiva, love-se com raiva É só botada com raiva, love-se com as bofada É só botada com raiva, love-se com a safada Paredão tá estralando, as meninas jogando a rapa É só botada com raiva, love-se com as lavada Paredão tá estralando, as meninas jogando a rapa Atualizou, ai Vem coroando, piseiro com baramba Ai, ai, agulha, 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 agulha E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe não perdeu, ele falou como ele é É só botada com raiva, love-se com a safada Paredão tá estralando, as meninas jogando a rapa Só contada com raiva, lá o vizinho com as lavadas O paredão tá estralando, as meninas jogando a roupa Bora ver o padrão, lelé top sucesso Bora chiquinho, dois cá Rabão de açúcar, bebê Vê com o Luan, piseiro do barão